Galera, chegando aqui na soja, aqui ó Vou mostrar pra vocês, a soja tá bonita, hein? O tempo tá favorecendo Ó, tempão nublado, onde choveu, tá chovendo quase todo dia, graças a Deus E a soja, tantos outros plantações agradecem Mas a soja agradece muito mais que a água vem em cima da bucha Como se diz o ditado, a água vem na hora certa que ela precisa, né? Que ela tá em desenvolvimento e o ciclo dela é rápido Então ela tem que aproveitar essa condição boa do clima, né? E a água tem que vir em cima da... Ai, meio que tá bonita Tá florando até, ó Olha só, galera Tá com quase um meio metro, mas isso aqui cresce demais Vai depender muito da variedade da soja, né? Eu não entendo de variedade de soja Porque eu, na verdade, eu não sou da parte do agro, né? Mas, enfim Eu só vou saber o tamanho que ela... Só vou poder analisar É... Assim, se preocupar com o tamanho dela Mas a variedade, eu não sei Eu acho que esperava um pouquinho pra acompanhar aí O ano passado aí, não sei se é variedade, a questão da terra Porque eu falei pra vocês na minha praia Deu uma soja aí de um metro e vinte, mais ou menos Um metro e vinte, um metro e dez, um metro e vinte de altura Pensa na sojão que deu Se for na mesma variedade, a terra aqui é boa Então, aí, promete muito E... Olha só Eita, coisa boa Nervoso desse E a soja bonita, verdinha Não tem um... Um... Um nada de... De... Defeito na folha Nada de lagarto Nada de nada As folhas todas lisinhas Bem... Bem cuidadas Olha só como que tá isso Ó Folha por folha Toda perfeita Aqui é Dinheiro no caixa Isso aí, galera O vídeo vai pro meu irmão aí Cá, o Tenoro interior Pessoal que não é inscrito Dá pra que puder se inscrever no canal dele Curtir, comentar Compartilhar Eu também fico muito agradecido, né Que é meu mano Ele também agradece demais da conta É isso aí, galera Se tiver sequinha Eu vou até aqui fazer o... O vídeo, viu Eu vou até aqui pra ver o tamanho que ela vai tá Se der uma qualidade boa De... De... De vagem Beleza, galera Tudo de bom Até o próximo vídeo Tchau